Eu agradeço a Deus por existir em você, por fazer nascer o amor, o que é? Eu não sei de mim o que seria, sem a sua voz, porque entre nós, você, que é meu sonho de amor e verdade, você, que é o resumo da felicidade, você, que dá asas a minha loucura, que me faz viajar em cantura, eu só quero amar você, que é meu sonho de amor e verdade, você, que é o resumo da felicidade, você, que dá asas a minha loucura, que me faz viajar em cantura, eu só quero amar.